A quieta de cabelo pode estar associada a várias doenças sérias, por isso que é importante que seja verificada a causa do problema. A perda do cabelo pode afetar apenas o couro cabeludo ou todo o corpo. Pode ser resultado de heretariedade, alterações hormonais, condições médicas ou até medicamentos. Olá, eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Já começa deixando seu like para me ajudar aqui no canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Ah, e seguindo também nossas redes sociais, tenho certeza que vai poder te ajudar bastante. Bom, na rematologia, uma das doenças que pode causar a queda do cabelo é o lúpus, onde esse sintoma inclusive faz parte dos critérios do diagnóstico. É essencial que a pessoa preste muita atenção nos sintomas, como até o aumento da queda de cabelo, enfraquecimento, inflamações no couro cabeludo, até a diminuição do volume e o afinamento também dos fios. Na queda capilar também é importante, e não está relacionada não só ao lúpus. Temos outros tipos, como alopecia areata. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando a respeito da alopecia areata, tá? Que é onde ocorre uma queda de cabelo em forma de círculo, totalmente sem cabelo, mas sem vermelhidão ou descamação. Outra causa comum também é a doença alopecia androgênita, ou a calvície, que é uma forma de queda de cabelos geneticamente determinada, muito mais comum nos homens. Ah, sem esquecer também dos ímulos supressores, que é usado para tratar o lúpus, que pode ser responsável por essa perda reversível de cabelo, tá? E lógico, utilizada aí para o tratamento também da artrite reumatoide, entre outras doenças também, tá? Não se esqueça de comentar aqui, gente, se você está tendo muita queda de cabelo, como que está sendo, se você já está fazendo algum tratamento ou algo relacionado, né? Para que você possa aí também dar uma força para outras pessoas que estão passando por isso e precisa saber mais a respeito, né? Sobre a queda de cabelo, se é artrite, se é os medicamentos. Então, é muito importante que outras pessoas possam também saber. Porque muitos, muitos pacientes reclamam que estão apresentando queda de cabelo e infelizmente isso é verdade. A gente sabe que algumas doenças podem provocar a queda de cabelo intensa, como a gente tem essa doença do lúpus, né? Doenças inflamatórias que também podem causar a queda de cabelo crônica, a gente lembra também, como eu já falei, dos medicamentos, que até o metotrexato, ele pode ser responsável pelos seus cabelos aí caírem mais, tá bom? Você precisa saber realmente o que está acontecendo com os seus cabelos, tá bom? Se você tem alguma deficiência também de vitamina, né? Se algum medicamento que você está fazendo uso possa estar acontecendo essa queda, se o seu cabelo está naquela fase de renovação, que acontece de tempo em tempo, se a tua doença está controlada, é importante descobrir a causa. E ainda tem que pedir ajuda aí ao seu médico, ao seu hematologista, pedir ajuda para que ele te encaminhe ao hematologista também, para que ele possa te receitar algo que possa amenizar tudo isso. Então, gente, nada de se automedicar, nada de fazer precipitações, é importante conversar com o seu médico, tá bom? Então, comente aqui embaixo se você está tendo uma queda de cabelo, se você já foi diagnosticado pelo seu médico, quer os medicamentos, ou quer genético, ou quer emocional, enfim. Vamos compartilhar informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero vocês no próximo, então. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, gente. Conto com o seu like, com a sua inscrição. Vamos dar uma força aí para o canal ficar mais forte, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A quieta de cabelo.